olá senhoras e senhores tudo bem com vocês começando mais um vídeo estou indo na praia do porto e comecei o vídeo daqui da estrada para mostrar a vocês que tem essa água escorrendo aqui na estrada tem bastante areia nessa parte é como se fosse um pequeno riacho faz alguns dias que está escorrendo por aqui então vem até essa parte aí na frente essa poça aqui era bem mais funda pessoal que acho que abriu aí tem bastante lama mas eu acho que dá para passar tranquilo aqui pessoal quer mais areia sabe então acho que o carro não fica aqui não dá para passar tranquilo então pessoal com cuidado dá para passar ali na poça também que abriram ali ficou melhor para passar e estava ruim estava bem bem mais fundo ali o pessoal fez uma vala pequena ali para a água sair e vamos seguindo aqui e essa ainda na praia do porto eu quero adiantar para vocês que pelo que eu vi ali de cima que dá para ver o mar lá de cima é a cor da água e a praia não está azul porque choveu bastante vocês que acompanham aí as notícias de barreiras e aqui da região vocês sabem que foi bastante aqui em Pernambuco e a lagoa e a praia não está na sua quer dizer a praia não o mar não está na sua água original por conta da grande quantidade de chuvas mas como o dia hoje está uma maravilha olha que solzão lindo eu aproveitei e vim aqui registrar a praia do porto para vocês temos mais vídeos aqui no canal da praia se vocês quiserem procurar é só digitar lá praia de porto Nassau porque se você colocar apenas praia de porto vai para as que aparecem primeiro os vídeos de porto de galinhas se você põe lá praia de porto Nassau então praia de porto Barreiros vocês vão ver outros vídeos aqui do canal também de outros canais tem vídeos mais antigos aí para vocês verem também como é na praia dois, três anos atrás que eu não filmava ainda para vocês verem também nos outros canais como é que era quem tem curiosidade em saber deixa eu fazer um vídeo sem corte até a chegada lá da praia para vocês verem a estrada ainda está um pouco seguracada dá para passar com o seu carro? dá, agora você vai vir bem devagarzinho com bastante cuidado você que tem habilidade dá para passar vem de moto tem que ter cuidado tem bastante areia e derrapa bastante agora atoleiro não vi não pouca lama na estrada tem alguns carros que são bem vinhos para essa situação né não entendo muito de carro então se você tem medo se o carro fica atolado eu não gosto de passar em buraco aconselho vinhos quando alguém passar novamente uma máquina na estrada acho que agora é só no verão vou chegar até na praia para vocês verem bom dia e aqui pessoal essa área todinha aqui dá para você estacionar seu carro bem espaçoso tem poucas pessoas quase ninguém e hoje é domingo o pessoal gosta de chegar mais tarde um pouco também por conta de ser inverno a maré hoje vai ficar bacana acho que por volta de 12 e meia meio dia e meia e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 informados. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Valeu!